Eu tô pegando a seta da cua Pizorro que morreu no chute Morreu no chute Ai porra Ai eu tô doidona aqui Lá garota Ô boneca, ai é que é amigo Buneca cega Ô vou te falar hein Fique longe de mim Morreu Fique longe de mim o que As roupa aqui não ajuda não A diferenciar, vai morrer desgraça E aí